Música Diretor Executivo Serviço Autônomo Medicamentos Equipamentos Saúde Santana Martins considera durante a sociedade civil no público, nebe, questiona serviços, ames, tamba, sedau, quinten, delolos, saída, max, ames, enfrenta e reterreno, o de alo gestão, ba, estoca e moro, nebe, to agora, sedau, quresolve. Tamba sociedade civil, Sira, da laruma, visita baracliu, ba, posto no centro saúde Sira. Tamba nem a carona, em dar uma, hau sempre, a gente pode ser, hallo, entrevista, hallo, favor, avisamos ba, sociedade civil, Sira, entidade, xoto, dunha, bema, que está, senti, catac, preocupa, ro, se serviço, na saúde, hallo, favor, visitamos, ames, atubele, rona, no haré, saída, makami, e, hallo, saída, makami, hallo, para, ema, hallo, tubele, a par. Se itarou, narekho, se parte, ita, hallo, ain, da laruma, sira. A sociedade civil, Sira, da laruma, visita ali, baracliu, ba, posto saudi, centro saudi, mas, itaroto, sira, entende, cata, saída, maka, corrente de gestão de medicamentos, né. E, hallo, desafios. Tamba, hallo, apoio, sira, 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 cariguita, bele, foba, o governo, solução, roma, nebe, ma, stiat, liu, ya, tina, lima, ba, uen. Diretor-executivo, o Fontil, o Subministério Saúde, tem que hallo, fiscaliza, são, rutina, basames, ni funcionamento, o rodehatene, conaba estoca, imoroc. A mi la, hallo, la, hallo, la, to, odé, tamba, i, tenia, distribución, evidéncia, da imoroc, i, hallo, i, hallo, i, hallo, ma, que, mai, si, posto saudi, sira, clínica, sirene, la, o, si, a armazén, sirene, se, i, hallo, bade, na imoroc, la, kase, que, a distribución, na imoroc, la, basira, entao, tenia, atudo, katakitia, armazén, talum, mamu. Entao, i, tenia, maka, noin, botul, me nebe, kam, justifica, se, samez, den, uswa, ataba, hallo, pesaita, ne, am, nato, net, ambele, haré, a, hospital, refra, al, si, ra, clínic, sen, nebe, kam, visitan, mas, ambele, justificando katakitia, probleem, konaba estoca imoroc. Antao, amena ar, coamedera, sam, nis, a, teachers, samez, ne, tenki hotya, li, li, guama, sinet, b, em, tem, pidato hallu compra inex, tem pidato hallu distribuoswawa, b,, ah, imoroc, bar munisipus, sel, li, li, por postos, nei, ni, tenki hotya, li, diekpa, hit 1 bil fastpaz, tem pidato 9 buena mu miraculous, ni anea, tamitane, como leiha, afetatabez bitinipogenti nireprenghe en frente moro competitors, i atual tratementus. E aí 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 E aí